Tarsis, Tarsis Se eu fosse top 3 da parada Se meu nome tivesse no cartaz da balada Se eu tivesse grana a ponto de não ligar pra nada Se eu trocasse de carro todo mês Se a Nike me mandasse todos os cortês Esse sorriso ia ser o mesmo Se eu viajasse fazendo turnês Num copo de cerveja gelado Me sinto também quando eu tô do teu lado Que não vejo que o tempo passa A vida sem você andava sem graça Tudo passa quando você me abraça Tudo é festa quando você tá em casa O clima pesa quando você me arrasa Não troco você por ninguém nem de graça Seu toque, seu cheiro, um clima perfeito Nós dois no balanço Eu adoro o seu jeito É tão perigoso Nosso lance bandido Nas curvas do seu corpo Eu quero ficar perdido Vem me completar, amor Quero sentir seu calor A lua tá linda e brilha Nós dois A briga deixa pra depois O sol já vai nascer Eu vou seu jeito de menina Me enfeite o sol Vem me completar, amor Quero sentir seu calor A lua tá linda e brilha Nós dois A noite tá perfeita aqui Eu quero te fazer sorriso Seu jeito de menina Me enfeite o sol Relógio do universo faz tic tac Eles querem som pra dançar no tic toc Eu busco promoções na tock stock Aplicar meu dinheiro numa offshore Assopra canela pra prosperidade Acende uma vela pra uma entidade Não te dediquei a mais romântica do belo Mas você é o resumo da felicidade O volume na calça não é uma glock Desculpa se as vezes eu sumo Faz uns dias que eu não durmo Quando a noite cai eu perco meu rumo Ou até o agora Não podemos parar a chuva lá fora Então é sem demora Me abraça e me beija Antes de ir embora Brigar não faz parte do nosso costume Te quero sem roupa Só com esse perfume A vida é corrida, meu bem Eu sei disso, mas quero fazer Do seu peito o meu abrigo Vem me completar, amor Quero te dizer o calor A lua tá linda e brilha Nós dois A briga deixa pra depois O sol já vai nascer O nosso jeito de menina Me enfeitiçou Vem me completar, amor Quero te dizer o calor A lua tá linda e brilha Nós dois A noite tá perfeita aqui Eu quero te fazer sorriso O seu jeito de menina Me enfeitiçou